E aí, rapaziada, tamanho da jegona aí, ó Certo? Aí, ó Olha aí, o paraíso da estilápia é gigante, viu, Tassê? Nossa, gigante, ó Fesquinha pra vocês aí, ó Acabou disso aí Aí, cabelo, falando pra você que é na madruga que as bichas batem, ó Você não bota fé, cabelo Aí, ó Tamanho da jegona aí, ó Tamanho da jegona aí